E aí cubistas, beleza? Sejam bem-vindos ao último vídeo de review dos cubos da linha EMS aqui do canal Eu já fiz o 3x3, já fiz o 4x4 e agora fechando a saga, pelo menos o que eu tenho com o 2x2 da TMS Então como sempre, rapidamente, gostaria de pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal e deixarem o seu like antes de começar o vídeo Ativa também o sininho pra não perder nenhuma notificação de quando lançar um vídeo novo por aqui Entra no nosso servidor Discord, o link vai estar aqui na descrição O pessoal tá sempre ativo lá, sempre conversando, consegue fazer vários amigos Se sempre possível também eu troco uma ideia com vocês lá Caso você queira comprar algum cubo, seja esse aqui do vídeo ou seja qualquer outro Eu recomendo fortemente a Uncube, é uma loja brasileira especializada em cubos mágicos Eles têm ótimos cubos por ótimos preços E claro, você pode usar no cupom de desconto VICENZO pra te ajudar com o preço final das suas compras E caso você queira contribuir mais diretamente aqui com o canal Agora também temos a opção do Seja Membro Desce aqui a barra de rolagem, ao lado do botão de se inscrever Você tem o botão do Seja Membro e você vai ter acesso a vários benefícios Caso você queira contribuir financeiramente com o canal Me deixaria muito feliz e me apoiaria demais aqui no meu trabalho Então caso você queira, entra lá e acesse os benefícios Agora sim, bora começar com o review Então eu vou falar um pouco sobre os aspectos do cubo E aí eu depois dou a minha opinião sobre ele no final da análise Então, esse cubo pelo preço, por ser um cubo budget Muita gente vai comprar ele pelo preço Como meu cupom de desconto na Uncube Ele sai por R$85,40 descontando o frete Isso é sim um ótimo cubo pra um 2x2 magnético Um ótimo preço na verdade pra um 2x2 magnético Dificilmente vai achar alguma coisa mais barata que isso no mercado E de fácil acesso, especialmente aqui no Brasil E que seja magnético Então é sim um ótimo preço comparado com o 3x3 e com o 4x4 Tá toda a mesma faixa ali comparado com os outros cubos Então, de novo a T surpreendendo aí Fazendo um cubo muito bom Por um preço acessível pra todo mundo E por ser cubo magnético, o pessoal pergunta do imã E esse imã, ele é um pouco fraco Ele, eu vou ter que dizer que é um imã um pouco mais fraco sim Depende do seu estilo de giro Como eu sempre falo, isso é uma questão um pouco mais preferencial Mas é um imã relativamente fraco Comparado com outros cubos ao redor do mercado Inclusive com os outros da linha MS Eu achei ele um pouquinho mais fraco E isso vai ser um problema adiante Eu já vou explicar o porquê Mas por ser um imã fraco Pelo menos na minha percepção Ele pode agradar uma galera Que gosta de cubos mais rápidos E um pouco mais incontroláveis Mas que ainda assim Tenta manter um pouco daquela estabilidade Mas pode ser uma desvantagem pra outros Como foi pra mim E eu vou explicar mais pra frente O giro do cubo é extremamente leve Ele é muito rápido E o peso em si do cubo é muito rápido Além de ser menor do que os cubos que você vê por aí Então é um cubo que você gira muito rápido Ele gira muito rápido em si Tem um giro muito suave Que é um ponto muito positivo Na maior parte das vezes E também é pra esse cubo E você quase não sente ele na sua mão De tão leve que ele é E aí que entra aquele negócio dos imãs Por ser um cubo muito leve e muito rápido Que eu já vou dizer aqui Adiantando que eu não gosto muito disso Mas daqui a pouco eu dou a minha opinião Um pouco mais aprofundada Os imãs por serem mais leves Eles acabam não conseguindo manter Tanto aquela estabilidade Essa é uma questão de se adaptar com o giro Então pode ser que você Acabe se adaptando com isso Não tem problema nenhum Como eu sempre digo É uma questão muito mais de gosto Mas sim Isso pode ser um problema pra algumas pessoas E eu tenho que mencionar isso aqui Sobre problemas gerais A única coisa que eu experimentei um pouco Com esse cubo foram mais dois Com uma certa frequência Justamente por ele ser um pouco mais rápido Mas pops e corners twists Eu genuinamente não experimentei tantos assim não Não lembro de ter experienciado nenhum pop E corners twists só uma ou duas vezes Que é uma boa média assim Ainda mais pra você um cubo rápido né Então caso você goste de cubos rápidos Esse cubo não vai ter nenhum problema pra você No quesito pops e no quesito corners twist Então é um outro ponto positivo pra esse cubo Falando em corta quina Ele corta um pouco menos do que o meu Valk 2 Ele corta um pouco menos de 45 graus E no corta quina reverso Ele tá mais ou menos pau a pau com o Valk 2 Então ponto positivo Ele tem um bom corta quina E travamento também é uma coisa que acho bem difícil Que você tenha Se você souber utilizar esse cubo Setup né Eu setei esse cubo De uma forma que ficasse interessante pra mim Que foi apertando mais ou menos duas voltas O que ele veio fora da caixa E colocando algumas gotas de nebula Que é um lubrificante um pouco mais controlável Na rede de cubo um pouco mais controlável Principalmente pra ajudar nessa questão do controle né Como eu disse é um cubo muito rápido e muito leve Então pra mim foi necessário ter que colocar um lubrificante um pouco mais controlável E ficou num feeling bem agradável pra mim E sobre o feeling também né Aproveitando aqui o embalo Ele tem um feeling que lembra um pouquinho assim Os da outra linha né Do TMS e do 4x4 Mas a diferença entre o 2x2 e o 3x3 Ou entre o 2x2 e o 4x4 É bem maior Então é bem menos perceptível a relação Do que entre o 3x3 e o 4x4 Então se você gosta dos cubos em EMS Ele é parecido sim Mas é mais diferente do que entre o 3x3 e o 4x4 Então vamos agora pra mim a opinião sobre esse cubo Se eu tô bem sincero Não é um cubo que eu utilizaria No caso do 3x3 e do 4x4 Como eu disse Se fosse necessário Eu utilizaria em campeonato E não sentiria quase nenhuma diferença Porque são realmente cubos excelentes Que eu gostei muito Que eu viro e mexo Eu uso treinando Só pra ver o que que sai né E são ótimos cubos Eu consigo manter minhas médias muito bem E esse cubo Não que eu não consiga manter as minhas médias Eu faço assim Em muitos tempos parecidos né Os tempos parecidos Com o que eu geralmente faço Só que não é um cubo que No meu estilo de giro Eu acabo me agradando muito Mas como eu disse Essa é uma opinião pessoal Isso pode variar De acordo com o seu estilo de giro Pra quem tá começando Acredito sim que é um estilo de giro É um estilo de giro não Um estilo de cubo bem interessante sim Mas se eu tivesse que ser 100% honesto Nessa Pra mim Não é um cubo que serviria tão bem Não é um cubo que eu utilizaria Em campeonato se eu precisasse Eu procuraria alguma outra opção Porque não é um cubo que satisfaz muito bem O meu estilo de giro Então é basicamente isso Não é um cubo ruim De forma alguma Recomendo sim Caso vocês queiram testar esse cubo Pelo menos E eventualmente comprar Caso tenha interesse em um 2x2 Magnético logo de cara Mas tem essa pequena vantagem Desvantagem Que pelo menos pra mim Ele pareceu rápido demais Leve demais Pequeno demais também E tudo isso junto Junto com os ímãs fracos Acabou deixando um cubo Extremamente incontrolável Pro meu estilo de giro Mas como eu disse Eu gosto de cubos um pouco mais pesados De cubos que tem um giro Um pouquinho mais lento Do que esse normal Digamos assim Mas não é um cubo ruim De forma alguma Só não é um cubo que Eu talvez utilizaria em campeonatos Então respondendo a pergunta final Pra quem recomenda esse cubo É o que é a mesma coisa No 3x3 e no 4x4 Quer começar com um cubo magnético Bom logo de cara Recomendo sim 2x2 Se você não vai se arrepender dele Talvez se você tiver Um estilo de giro parecido com o meu Talvez você não goste tanto assim Mas é um bom cubo É inegável isso Você consegue se utilizar Tempos muito bons Chegar a tempos muito bons com eles Eu fiquei bem próximo Da minha média original Talvez um ou dois décimos Mais lento Então não é tanto Um problema assim não Ou então se você quiser Comprar um cubo um pouquinho melhor Se você já tem sei lá Um 2x2 é meio long E quer comprar um melhor Talvez valha a pena sim Comprar esse Mas eu diria que Se você realmente quiser Um cubo melhor Que você espere um certo tempo Até sair um 2x2 melhor E economize dinheiro Pra comprar esse daí Que não vai te fazer Muita falta não Você consegue Usar o seu 2x2 atual Que seja mais barato Um pouco mais Budget que esse Digamos assim E você não vai sentir Muita diferença Porque Se você economizar Pra comprar um 2x2 melhor Você vai ter uma vantagem melhor Lá na frente E o 2x2 de TMS Não é um cubo Que eu diria que é Imprescindível na sua coleção É um ótimo cubo com certeza Recomendo ele mais Pra quem quer pegar logo de cara Mas é um bom cubo sim Vale a pena testar E até caso você já tenha Um meio long E só queira um cubo diferente Só que um pouco mais barato Pra agora É um ótimo cubo sim Recomendo bastante E se você comprar ele Você vai ter uma limitação De hardware Por um bom tempo Pra ser bem sincero Então esse foi o vídeo Se você não gostou Se gostaram Deixa o like e se inscreveu no canal O vídeo fica por aqui E até a próxima Curtam o resto da Souza E até a próxima Muito obrigado a todos os membros Aqui do canal Vocês apoiam demais aqui O meu conteúdo O link Pra quem quiser tornar membro Vai ficar aqui na descrição E tem acesso a todos os benefícios E aí eu criei uma nova outro Pra aparecer o nome de todos eles Aqui na tela Então muito obrigado a todo mundo Que tá aparecendo aí na tela Que apoia demais meu conteúdo Então saiba que eu sou muito grato a vocês E aí E aí Obrigado.